Olá pessoal, muitos desafios aguardam aqueles que desejam transformar a arte, o progresso em realidade. E muitas vezes o preço a ser pago é alto demais. No vídeo de hoje, luxo, concreto e dor na história de quatro maiores acidentes do trabalho. Desastre da Gameleira, conhecido como o maior acidente do trabalho da construção do Brasil, aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1971, e deixou 65 mortos. A causa, urgência em terminar a obra. Ignorando aviso de diversos trabalhadores sobre trincas e estalos, o serviço continuava. O projeto arquitetônico foi pensado para ser um galpão com 240 metros de comprimento. Durante o almoço, parte das vigas cederam e soterraram mais de 100 operários que estavam embaixo. Muitos deles com braços e pernas esmagados, e presos sobre os escombros. Os gritos de dor se estenderam por semanas, assim como o odor, o trefato. Copa do Mundo de 2022, Catar Os estádios serão lindos, ousados e modernos, mas a Copa dos Sheiks, a maior de todas as copas, será também a mais trágica. No Brasil de 2014, nós não só tivemos o vexame de 7 a 1 da Alemanha, mas também oito mortes nas construções dos estádios. Na África de 2010, foram duas. No Quatar, até o momento, foram 1.200. Somados a isso estão as condições submandas dos trabalhadores estrangeiros. Trabalho escravo, retenção de salários, entre outros. Os maus-tratos são tantos que entre as causas da morte está o suicídio. Uma pessoa sai de casa em busca de um sonho e é pressionada a tal ponto de tirar a própria vida. Ponte do Rio Niterói A ideia da ponte Rio Niterói existe desde o fim do século XIX, mas a construção, de fato, só se iniciou em 1968 e foi feita com engenharia de ponta. A estrutura foi fabricada na Inglaterra, sendo a finalidade da ponte ligar a cidade do Rio aos municípios ao norte do estado, evitando assim um percurso de 100 quilômetros entre essas áreas. A estrutura da ponte é de aço e concreto com vão de 300 metros, mas nem tudo são flores. É comum as histórias de operários que foram concretadas junto aos pilares e fundações. Mais de 30 pessoas perderam a vida na construção, sendo o principal acidente o que ocorreu num teste de carga e levou a vida de 12 pessoas. A ponte foi finalizada em 1974. Canal do Panamá Doenças, soterramentos e quedas levaram a marca de 30.609 mortos para a construção do canal. O canal tem 82 quilômetros e liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. A construção se iniciou em 1881 pela França, mas só finalizou em 1904 pelos Estados Unidos. Quando chegaram ao Panamá, os construtores se depararam com três desafios. Enfrentar uma complexa cadeia de montanhas, associada com a grande precipitação de chuvas, além do desnível entre os oceanos. Mas ali, encontraram um grande perigo oculto, as doenças, malária e febre amarela. Os trens de funerais, como ficaram conhecidos, se tornaram comuns e levavam centenas de operários por dia para serem enterrados. Bom pessoal, esses foram os quatro maiores acidentes do trabalho. Espero que tenham gostado. Legenda Adriana Zanotto